E finalmente o filme live action dos X-Men está chegando, está avançando com a escolha já do seu escritor, que é o escritor de Jogos Vorazes. Quem que é esse cara? Bem, o Jogos Vorazes foi aquele último, né? Aquele último, Pássaros e Serpentes, que dividiu um pouco a fanbase, alguns amaram, outros odiaram, eu gostei bastante, achei bem interessante. Não estou comparando com os outros, tá, pessoal? Estou falando que foi um bom prequel, né? A história vem ali antes da história principal, onde a gente vê ali o desenvolvimento do Snow, né? Que é o cara que depois lá na frente vai ser o cara que comanda ali os Jogos Vorazes. Terminou com aquele finalzinho que a gente está gostando do cara, ele tem os laços ali de vilania. Eu gostei, comenta aí abaixo se você gostou. Esse é o cara, Michael Leslie, que fez também, vamos ver aqui, Assassin's Creed, lembrando, escritor e não diretor. Bem, é aquele que faz Bender, né? Que inclusive é o Magneto, né? A gente está falando de X-Men, Magneto, tudo a ver. Mas enfim, não foi um filme bom, eu não gostei. Comenta aí abaixo se você gostou. Hamlet também, enfim. É, Mac Belt, Ambição. É um diretor que eu acredito, é um escritor que eu acredito que é aqueles que o Kevin Feige gosta, né? É o cara que ele pode comandar, que ele pode ali, ó, segurar ali nos fios, né? Porque se você chama o Christopher Nolan, por exemplo, o Christopher Nolan vai querer controle total, né? Enfim, parece que os X-Men estão cada vez mais perto de renascer no UCM. Eles já renasceram, né? Mas eles renasceram em X-Men 97. Enfim, né? Lembrando que por que esse filme está acelerando, né? Porque ele, né? Os rumores diziam que ia rolar X-Men só depois de Guerras Secretas, depois do grande reboot, né? Mas com o sucesso de X-Men 97, a Marvel quer capitalizar. E como lá atrás, com a série dos anos 90, catapultou o filme dos X-Men, o primeiro lá, o X-Men 1, então agora o X-Men 97 vai catapultar esse filme aqui. Marvel Studios está avançando com o novo filme de X-Men, com o escritor, né? O Michael Leslie. Nenhum diretor foi contratado no elenco. E o Kevin Feige que vai produzir, como sempre, né? De acordo com o novo relatório do Deadline, houveram reuniões com outros diretores, outros cineastas, outras propostas. Mas o Leslie foi chamado aí pra assumir esse posto na semana passada. Pergunta é a seguinte, né? Pergunta é a seguinte. Qual história que vai adaptar, né? Porque tem que ser alguma história onde encaixa ali em Guerras Secretas. Mas, na minha opinião, na minha opinião, da mesma forma que Quarteto Fantástico ninguém sabia onde estava, então, o X-Men também ninguém sabia onde estava. E qual que é a desculpa? Outro universo, né? Já que estamos na saga do multiverso. Então, Quarteto Fantástico vai estar em um universo e, por algum motivo, talvez ali as incursões, o mundo, né? O universo do Quarteto Fantástico vai se destruído, eles vão vir aqui pro universo principal. Os X-Men também estão em outro universo. Qual o universo que eu aposto? Eu aposto naquele universo que apareceu o fera lá em The Marvels. Por quê? Porque ele fala Xavier, né? Ele fala, ó, eu vou olhar aqui e vou mandar os resultados pro Charles, né? Então, naquele universo, o Xavier tá vivo. Diferente do universo lá do multiverso da loucura do Doutor Estranho 2, que a gente sabe que o Feiticeiro Escarlate matou, quebrou o pescoço do velhinho, né? Mas comenta aí abaixo. Você tá empolgado com o filme dos X-Men? Você acha que ele deveria vir antes, aqui do Guerra Secretas, ou depois? Além disso, qual será a história? Comenta aí abaixo.